Pois é, gente, o Big Brother Brasil é um jogo para os fortes, ou então desistir de um grande sonho e deixar a casa mais vigiada do Brasil também são atos que exigem muita coragem. Vocês não acham, não? Bom, tanto é que a gente pode sair de um grande exemplo disso, a saída do Thiago Abravanel do reality show. Então, pensando nisso, a Contigo vai relembrar os brothers que não aguentaram a pressão e pediram para sair do BBB, beleza? E quem vai contar para vocês isso tudo vai ser eu, Pietra Mesquita, repórter aqui da Contigo, logo após a vinheta. Então só vem comigo. Dá para acreditar que há uma semana o Thiago Abravanel estava aí apertando o botão vermelho e pedindo para deixar a 22ª edição do Big Brother Brasil? Pois é, gente, o tempo passa mesmo em outro ritmo dentro da casa mais vigiada do Brasil. Mas assim como o artista, ao longo dessas 22 edições, outros seis participantes já se despediram aí da atração global antes da hora, por vários motivos. Vamos refrescar então a memória e relembrar quem foram esses ex-confinados. Vamos começar então com o Dilcinho Mad Max, né, do BBB3. Bom, o primeiro brother aí a pedir para sair, né, do Big Brother Brasil foi o empresário e lutador Dilcinho Mad Max. O participante aí da 3ª edição do programa vivenciou uma crise de ansiedade e mesmo tendo o próprio Boninho insistindo para que ele permanecesse na atração, né, por ser aí um dos queridinhos do público, ele não mudou de opinião e mesmo assim deixou então a edição antes do esperado pelos colegas de confinamento e também pelos telespectadores. Bom, em segundo lugar temos aí o Leonardo Jean-Pu, do BBB9, tá? Os motivos aí para se despedir do grande sonho, né, gente, de levar o prêmio de 1 milhão e meio de reais para casa são os mais variados. E na 9ª edição do programa, o brother Leonardo Jean-Pu desistiu do reality show depois de passar mais de 30 horas no tão temido quarto branco. Quem lembra disso? Pois é, gente, o Léo não suportou aí a pressão e preferiu cair fora para cuidar da sua saúde mental, tá? Não dá nem para julgar, né, gente? A gente nessa situação talvez faria a mesma coisa. Bom, em terceiro lugar temos o Kleber Bambam, né? Só que lá no BBB13, a tão histórica 13ª edição aí do BBB também contou com uma desistência. Para quem não lembra, a temporada, né, teve aí a presença de ex-participantes e entre eles estava aí o queridinho Kleber Bambam, que foi o vencedor da 1ª edição, né? Após ganhar aí a 1ª edição do reality show, a expectativa, né, para sua permanência e destaque também no programa, era alta. Mas ele acabou pedindo aí para sair logo no comecinho do programa com a seguinte justificativa. Vão ser 90 dias, o meu psicológico não vai aguentar. Bom, quem também não quis lidar aí com mais dias de confinamento, né, foi a cirurgiã dentista Tamires Peloso, integrante do elenco do BBB15. Após uma festa, né, e de ser vítima aí das investidas de Rafael Lix, a jovem não gostou da exposição que a situação, né, trouxe, passou por uma daquelas famosas ressacas morais e decidiu não dar continuidade, então, a sua participação aí no programa. Vocês lembram disso? Deixa aqui nos comentários. Bom, e em penúltimo lugar temos o Alan Marinho do BBB16. Um dos grandes destaques do BBB16 foi o Alan Marinho, mas em meio aí ao sucesso que ele vinha fazendo, né, com o público, ele recebeu também a triste notícia no confessionário de que o seu pai havia recebido um diagnóstico gravíssimo de câncer no pulmão. Na época, gente, o brother, né, decidiu deixar o confinamento para dar apoio aos seus familiares e cuidar também do seu pai. Certíssimo. Bom, e por último nós temos Lucas Penteado, do BBB21. Por fim, gente, não podemos deixar, né, de relembrar aí a polêmica desistência de Lucas Penteado. Depois de protagonizar um embate com a cantora Carol K. E ser excluído aí durante dias por seus colegas de confinamento, o participante teve a sua sexualidade contestada após dar aí um beijo em Gil do Vigor e acabou pedindo, então, para sair da atração. Na época, gente, a desistência, né, do Lucas foi um verdadeiro símbolo de como as perseguições e pressões psicológicas estavam passando dos limites e que a produção deveria tomar uma providência logo, logo. Bom, mas agora a gente quer saber de você. Qual dessas desistências aí foi mais marcante para você? Lembrando que tem a do Thiago Abravanel, né? Essa edição aqui, a gente não pode esquecer, não. Bom, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Beijo para vocês. Até a próxima. E tchau, tchau. E tchau, tchau.